E aí 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 Mas quem conhece aquele que quando recebe muda do comportamento Recebe na sexta volta para casa enquanto já não tem dinheiro Quem conhece Aponta Quem conhece Aponta Quem conhece Aponta Quem conhece aquele que quando acerta a bolada fosse de patrão Mas quando a mola acaba Te liga pedir-te dinheiro de pão Quem conhece Aponta 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 Quem conhece aquele que sempre posta fotos tipo está tudo bem Mas na vida real e vamos ver que Nada tá se bem Aponta 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 Mas basta bater um copo, só faz uma cinguita, coisa de vergonha Quem conhece, aponta Quem conhece, aponta Quem conhece, aponta Quem conhece, aponta Quem conhece aquela mana aqui no restaurante e quer comida cara Mas quando está em casa come, mader, lê, tse que é covinhangana Quem conhece, aponta Quem conhece, aponta Quem conhece, aponta Quem conhece aquela mana que sai na cesta diz que vai pra escola Enquanto levou uma bolusa, sainha e bikerra meteu na sacola Quem conhece aquela tia batalhadora que inspira a sociedade Mas a primeira namorare com menor de idade Quem conhece? Aponta Gas no peito